Por que pagar caro para se hospedar em Sorocaba? Na pousada Cambará, você gasta muito menos e curte mais. Apartamentos grandes, com cozinha completa e design exclusivo vão te surpreender. Isso tudo em meio à natureza do bairro Caputera, o pulmão verde de Sorocaba. Pousada Cambará. Planos especiais para empresas e mensalistas. Fone. 3227 1146. Fone. 3227 1146.